Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos! Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é tem tapioca e leite em pó. Faça esse café da manhã com só três ingredientes, pronto em cinco minutos. É uma receitinha de frigideira muito deliciosa, muito rápida. É uma excelente opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, duas colheres de leite em pó, quatro colheres de tapioca e uma colherzinha de fermento. Lembrando que a gente não conta o fermento como ingrediente porque nós temos muito fermento em casa. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, vamos começar essa delícia de receita? E vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma vasilha, como vocês estão vendo. E aqui a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Vamos quebrar apenas um ovo. Isso mesmo! Vamos pegar um fuê. E aqui a gente vai bater esse ovo. Bem batidinho, como vocês estão vendo. Lembrando que essa receitinha não vai nem sal, nem açúcar. Por quê, Sarinha? Porque o leite em pó já vai adoçar essa nossa receitinha. Isso mesmo, pessoal. E você bate até ficar nessa consistência, ovo bem batidinho. Agora a gente vai começar a colocar os outros ingredientes, que é... As quatro colheres de tapioca. Essa tapioca é aquela tapioca que já vem hidratada. É aquela tapioca que mais tem nos supermercados. Isso mesmo, pessoal. E aqui a gente vai colocando de pouco a pouco. Pega o fuê e vai misturando assim, ó. Até desmanchar esses gruminhos que vocês estão vendo. Aí dá para o seu café, para o seu lanche ou a sua janta. Agora a gente vai colocar todo o restante e continuar misturando. Bem rapidinho ela já se mistura. Já fica tudo junto e misturado, como vocês estão vendo. Agora a gente vai colocar o quê? As duas colheres de leite em pó. Isso mesmo, e misturar. Lembrando que essa receitinha de frigideira fica pronta em poucos minutinhos. A gente vai precisar de uma frigideira. Aí você unta a sua frigideira com o que preferir. Com manteiga, margarina ou óleo da sua preferência. Agora a gente vai colocar o último ingrediente. Que é uma colherzinha de fermento. Mas se não tiver também dá certo, né, Sarinha? Sim, sem fermento também vai dar certo. Aí aqui a gente mistura mais um pouco. Até desmanchar os gruminhos também do fermento. Quando você ver que já está tudo nessa consistência aqui. Agora a gente vai pegar aqui a frigideira e já já a gente volta. Pessoal, a gente já pegou a frigideira, já está untada. Agora a gente vai colocar toda essa receitinha nessa frigideira. Vamos levar pra boca do fogão. Vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então até já, pessoal! Então, pessoal, voltando já ficou pronto em poucos minutinhos, tá, pessoal? Em cinco minutinhos ficou pronto. O que foi que eu fiz? Eu deixei o fogo bem baixinho e tampei. Olha como ficou. Aí você pega uma espátula. Deixa tipo dois, três minutinhos de cada lado. Pega uma espátula. Quando você ver que já está bem consistente, você vira com a ajuda de outro prato ou de outra frigideira. O meu já ficou pronto os dois lados. Agora a gente vai levar lá pra bancada. Vamos colocar no prato para mostrar o resultado final pra todos vocês. Então vamos lá? Então, pessoal, voltando. A gente já colocou aqui na bancada. Agora a gente vai tirar aqui da frigideira. Vamos colocar nesse prato. E olha como ficou, pessoal. E aí estão servindo com o cafezinho quente. É tudo de bom. Agora chegou o melhor momento que a gente vai tirar um pedaço pra mostrar pra vocês. Enquanto eu corto aqui, eu queria pedir o que, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. E agora, pessoal, chegou o melhor momento que eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei. Que delícia, pessoal! Tá muito delicioso! Eu gostei muito dessa receitinha. Pessoal, façam aí que com certeza vocês também vão gostar muito. É um sabor muito agradável, muito delicioso. Não é isso, mãe? Isso mesmo. Então é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!